E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir a programação de lives pra hoje Sabadão, dia 4 de setembro Se faltou alguma live, claro que você pode escrever aí nos comentários, galera E também, não esqueça de deixar o seu like Deixando o seu like você ajuda muito o nosso canal Sem mais tempo, confira agora as lives pra hoje E às 11h no YouTube A Super Live, o programa do Gordo O Wilson Carlos, galera A partir das 11h no YouTube Com várias participações E ainda, você não pode perder o Wesley Safadão No programa do Raul Gil, galera A partir das 14h15 Todo mundo ligado aí na tela da TV, galera No programa do Raul Gil com o Wesley Safadão E ainda, no YouTube rola a Super Live Às 19h com o Mari Túlio, galera Já comenta aí qual é a sua melhor live favorita para hoje Sabadão, dia 4 de setembro E também, você não pode perder a Super Live com o Circo Sesc A Live do Sesc Teatro, galera A partir das 19h também rola no YouTube E ainda, você vai curtir também a Super Live com o Lenine A partir das 20h Às 20h no YouTube, galera Você não pode perder a Super Live virada sustentável de São Paulo 2021 Então, é isso, galera São as principais lives de hoje Sabadão, dia 4 de setembro de 2021 Se faltou alguma live Claro que você pode escrever aí nos comentários Com o nome do artista É pra todo mundo ficar sabendo E também, galera Se você for novo aqui Já se inscreva-se no nosso canal Deixe seu like Assim que eu lançar um vídeo Você não perder nenhuma das notificações Deixe seu like Para fortalecer o nosso canal E até o próximo 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 E até o próximo